E 197 alunos se formaram guardas marinha na Escola Naval no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro também esteve nessa cerimônia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou de barco à ilha de Villegagnon, no Rio de Janeiro, para participar da cerimônia de formatura dos alunos da Escola Naval. 197 aspirantes da turma capitão de fragata, Luiz Barroso Pereira, foram declarados guardas marinha. Eles receberam a espada que simboliza o título de oficial. A turma contava com cinco mulheres e dois aspirantes estrangeiros, de Cabo Verde e do Senegal. O curso de formação teve a duração de quatro anos, com disciplinas acadêmicas e militares. A Escola Naval é a instituição de nível superior mais antiga do Brasil. Depois de terem sido declarados guardas marinhas, os alunos vão completar a formação profissional durante uma viagem que terá a duração de um ano. A bordo do navio Escola Brasil, eles vão colocar em prática no mar o que aprenderam em sala de aula. Durante o discurso, o presidente da República falou sobre a importância do curso de formação na Escola Naval e da missão dos novos guardas marinha. Chegou o grande dia para vocês. Como foi o de muitos dos nossos que estamos aqui presentes, o nosso no passado. Esperança, sonhos, realizações, tudo é possível. A certeza da nossa parte, da boa formação de vocês, o destino do nosso Brasil. Nós temos a certeza que cada um cumprirá com o seu dever.